para quem não conhece a gente vai fazer aqui são os ubers matando os chefões eu vou de feiticeiro e o amigo sétimo vai dizer necromancer essa aí é fêmea bom para poder fazer lá o pessoal vai tentar entender como faz os ubers é o seguinte ó vou te mostrar assim rapidão só pegar uma chave para eles entenderem quem não jogou isso não sabe o que é né seguinte tá vendo isso aqui ó tem bastante né cada um cada ato vai ter um chefe vai soltar um desses aqui você precisa de ter um de cada um para abrir os ubers então digamos assim ato 1 viram ato 1 aqui vai estar um simbolozinho essa aqui também a chavinha no curricular ele vai ter aqui ó ato 1 campos das miséria tá no 2 se achar você fala tá no oasis de dalgur no 3 forte petreo tô vendo aqui a chavinha e no 4 o jardim da esperança segundo nível você vai matar um cada um eu tenho menos do ato 3 sétimo vou lá no ato 3 ó ainda bem aqui que eu já tô no ato 2 já achei ele então a gente vamos pegar um só rapidinho para eles lerem que não quer né ó esse aqui eu solto tá vendo ó máquina infernal eu vou lá no ato 1 no ato 1 também tá ó lá quando você pegou no ato 3 e no ato 2 ó ficou verde já tá vendo eu já peguei a chavinha aí eu vou fazer em grupo aí você vai com seus amigos lá fazer os ubers ou no ato 1 rapidão em sétimo a gente pega um de cada um só para eles saberem o que que é o que tem um de cada um só para eles já que está aqui já ó tá próximo já aí já seguiu esse hoje tem essa aqui a roxa também não ó aqui ó clavicular Preciso de mais tempo e antes de demorar eu peguei isso aqui, antes agora tá mais de boa. Mata aqui ó, uma vez faltam 1, uma vez faltam 2, tá aqui, ganhando, mato 3 agora, rapidão, 3, ah já tá aqui 7 mortes, 7 tá nem bem. Mata aqui uns bichinhos, é que ficou no outro, é, não vai morrer porque eu não taquei nada. Preciso de mais tempo. Soltou 2, agora são só 4 deles tá, e esse é o item 4, tá aqui ó, jardim da esperança, segundo nível. E aí você vai fazer um amuleto ou um anel infernigno com eles, aí eu vou fazer os dois, vou fazer um bonito anel, pra vocês terem ideia. Aqui antes de você fazer um amuleto, você tem que comprar uma receita. Igual lá, eu tô do responsável, você dá um ali. Quem vende? Vamos ver. Você usa nesse personagem algum amuleto? Tem cinza demais dele. Hein, sétimo. Você usa esse personagem. ComALIF, noveda. Oi? ComALIF. Pode ser né? Inglitânia? ComALIF, sem appel. Que. Então eu tenho aqui, eu tenho no ato 1, 2, 3 e 4, é o seguinte, quem não tem, você tem que comprar uma receita, para poder fazer antes de você fazer, você tem que ter uma receitinha, você vai vir aqui nesse personagem, na sininho, tá vendo, é um mercador, um NPC, aí ele vai ter aqui receita, receita do anel infernigno, receita, vou até comprar para vocês verem, anel infernigno, anel infernigno e amuleto, aí você vem aqui no seu joalheiro, quem não sabe né, e você vai só clicar em inverso, é que eu já tenho todos, então ele, na hora que você for fazer, tá vendo, amuleto, anel infernigno, ficar disponível, deixa eu juntar de novo lá, e aonde que abre isso né, aqui é meu tio ligando, peraí, oi tio, não, estou gravando um negócio aqui, não é que estou gravando um negócio aqui, mas pode falar rapidinho, não, mas fala rapidinho, e tenha, imprima, aí você traz e imprima aqui, ah daqui, vai um pouco mais tarde, daqui uma hora e pouquinho, tá bom, tá bom, tchau tio, tchau, tchau, aí é o seguinte, pegou a receita né, então você vai ter que abrir isso daqui ó, aqui eu pego, vou pegar um em cada um, se você pegar um em cada um desse aqui ó, vou abrir um lá, tá sétimo pro pessoal ver, sétimo, opa, você pode colocar tudo lá, ou pega um em cada um, sétimo, pode ver, pode pular, tá, vem no ato 1, já estou em frente, a casinha já, vai ser no ato 1 aqui ó, seguinte, você vai destruir essa porta aqui ó, tá vendo, ó, olha o mapa, tá vendo ó, ato 1 bem aqui ó, tá, destruiu essa portinha, que é morada, como que é morada aqui, morada do Ereg, aí você vai clicar um por um aqui, vai abrir isso daqui, daqui ele já abriu, tá vendo, e aí você vai entrando aqui, matando os boss, e vai dropar uns 4 itens, de 2 a 4 itens, é 3 no mínimo, é 3, agora acho que mudaram o, troquei aqui ó, só 3, é que não vai aparecer, porque agora eles ficam aqui ó, tá vendo ó, são esses itens aqui, tá vendo ó, arrependimento de Leoric, frasco da podridão, ídolo do terror, e coração do pavor, se você tem um de cada um, você já faz um amuleto, ou um anel né, o amuleto é o bom, o anel que é, e cinquenta almas, é, tem esse lance também, acho que vamos ver se é esse por último aqui, esse aqui, você já foi direto no do diabo, é, fica mais forte, ah não, não é não, do medo é, é, se ele é mesmo, como a gente tá muito forte, então, eu peguei lá, 3 mais 3, dá pra fazer solo, dá pra fazer amigo, mas vamos fazer em grupo, pra poder aproveitar, vamos lá, vou deixar por último isso aqui, tá, vou aqui no, podridão, não tem o nome não, arrependimento, podridão, do medo, por favor, um desse aqui da podridão, e eu fiz já 100 desses já, sério, acertal, acertal com a gente, não achei eu zero, era eu zero, tem um Perilongo aqui, fui pro outro lado, e agora o último, eu matei o Perilongo de susto, da porrada, e eu fui pro outro, podia abrir pertinho do outro, né, já que você tá aqui, né, sétimo, vai entrar, não mais não, tem que ir lá no meio do mapa, voltar, esse aqui, eles soltam, são 3 bosses, é o diabo, esse aqui é um initiatives que, eu tô conseguindo se fosse скор receipt, assim, aí e aí, e aí, e aí, Como pegou os 3, você vai lá no ato, aí você volta no ato, né? O ato, 2. Ai, você pode, como caiu 3 de cada um, você pode vir aqui, depois você vem aqui no ferreiro, ó. Ele vai ter aqui, ó. Vou forjar amuleto, anel, vou forjar um anel, um anel, um anel, um anel, um anel, tá vendo? Ele perde esses itens, tá vendo? O anel não perde alma, um amuleto perde alma, 10 almas. Quando é uma bosta, né? É. Também, né? Ó. Entendeu? E esse aqui é bom pra algumas builds. E aí se vai fazendo, tem vinho bom, isso aqui veio tudo lixo. Já vou destruir isso aqui, e vai pro saco. É isso, pessoal, espero que tenham gostado, esse é como fazer os ubers, e tem que fazer muito disso com a litânia. Mas o que eu fiz uns é que eu destruí tudo, porque não presto nenhum desse preço também. Fiz 6 também, nada. Nada. É isso aí, pessoal. Niente. Mas tem que tentar, 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 tentar. É isso aí, até a gente ver. Olha. Tchau. E aí Obrigado.